Caramba, nós estamos dentro do gramado final da Copa do Brasil É quente demais, aqui é Londrina Caraca, a bomba estourou do meu antes E o bomba estourou aqui, galera Não cadê o gol aqui, moleque? Caramba, cadê? Caramba e gol, olha isso, velho Flamengo campeão de Copa do Brasil 2022 Galera, já estou aqui na frente do Hotel do Corinthians em Copacabana no Rio de Janeiro O time deve sair a qualquer momento em direção ao Maracanã O jogo é às 9h45, agora são mais ou menos 7h30 Estão faltando um pouco mais de duas horas para começar o jogo A gente está aqui, tem gente pra caraca esperando aqui, imprensa e tudo Estamos só esperando os jogadores saírem Para pegar tudo para vocês, rapaziada Aí os jogadores do Corinthians saindo agora do hotel 7h30 em direção ao Maracanã do mundo E muita paz Aí galera, o ônibus do Corinthians saindo agora Aqui do hotel em direção ao Maracanã para o final da Copa do Brasil Aí o policiamento, aí a rapaziada, aí vamos embora João si no Maracanã, posição miguinho Bora Vem, vai Rapaziada, aí Anta o miuco Está com a maicuinha, olha aqui Vai, 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 vai Vou, vai, 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 vai O Corinthians saindo ali, olha Já cheguei no Maracanã, juro, tem muita gente, é disparado. O dia que mais tem gente em volta aqui, vou filmar tudo pra vocês se der. Mas assim, eu tenho que pegar minha credencial logo, porque tem vários vídeos aí no WhatsApp circulando falando que tem muito ingresso falso e que vai rolar uma invasão aqui no Maracanã hoje. Porque tem muita gente que não conseguiu ingresso, obviamente, pra ser final. Os ingressos vocês gostaram em menos de três horas. Então tem muita gente que ficou sem ingresso e já tá rolando vários vídeos no WhatsApp, que saiu até no jornal falando que vai ter muito ingresso falso e a galera, tipo, pra começar o jogo vai tentar invadir o Maracanã. Então, mano, vai tá muito perigoso aqui fora. Vou tentar pegar minha credencial, filmar um pouquinho o que der aqui pra vocês e já entrar no Maracanã. Toma aí, toma aí, não tem pera, pera, pera aqui. Aí, cheguei aqui no portão 10, que é do credenciamento de imprensa, só que teve um problema, galera. Aqui é no meio da torcida do Corinthians, olha aqui, ó. Só tem torcida do Corinthians aqui. E daí eles estavam querendo me embarrar lá na frente, né? Porque, pô, eu tava, digamos, cheguei na torcida do Flamengo e ia passar pra torcida do Corinthians. Por questão de segurança, eles nunca deixam. E aí eles perguntaram, ah, mas cadê seu credencial de jornalista? Eu falei, não, eu não sou meu jornalista, eu tenho um canal no YouTube. E pra explicar isso aqui pro policial, que tá, mano, maior confusão aqui fora. Mas, enfim, deu certo, tamo aqui. Agora vamos ver se o nosso credencial tá lá, né? Chegamos, galera, chegamos. Ó, credenciamento de imprensa, moleque. A paz do palpite, como eu falei, tá favorável pro Flamengo. Mas é uma final... Chuta um, vai. Nossa, vai dar Flamengo. Aí, agora encontrei o homem, filho. Esquece, moleque. Aí, ó. Palpite do placar pro jogo de hoje. 3x0. 3x0 e você, moleque? 3x0. Como é que é o seu nome? Já dá um salve na galera, vai sair amanhã no canal. Valeu, galera. Valeu, Pedrão, tamo junto, moleque. É nóis, valeu. Pô, isso aqui é Mengão. Pedro faz isso. Tu não é Flamengo não, cara. Tu vim esquerda, pô. Pô, dá isso que eu tava louco. Porra, pô. Você apostou quanto? Você apostou alguma coisa ou não? Ei, você apostou alguma coisa ou não? Apostou? É, apostou pro YouTube, pô. Apostei, apostei. É, tu para de trabalhar. Tu para de curtir balada pra ficar fazendo notícia no YouTube pra quê? Faz a cobrinha, faz a cobrinha. E o outfit do homem pra vir no jogo? Que isso, em estádio o cara vem assim, imagina. Pode me chamar de Toma Shelby hoje, pô. Esquece. Deu certo, galera. Tamo dentro aqui, ó. Imprensa, papai. Respeita. Encontrei o Breno aqui fora do Maracanã, entrando já. Seguinte, vai ser quanto jogo hoje, seu palpite? 2x1, Mengão. E vamos fazer um x1 aqui rapidão. Cassio ou Santos no gol? Santos. No ataque. Yuri Alberto ou Gabigol? Gabigol. E por último, Pedro ou Roger Guedes? Pedro. Que isso, pô. 3x0, Flamengo. Valeu. Tamo junto, molecote. É nóis. Na moral, o Maracanã é lindo demais. Olha isso aqui, ó. Tamo numa das rampas de acesso aqui. Bastante tortidas chegando. Os caras tão entrando aos poucos aqui, ó. E se liga na movimentação lá fora. Aqui é onde eu sempre faço os vídeos, galera. Numa das entradas aqui do Maracanã, ó. Mano, tem muita gente. Tinha muito mais gente antes, aqui teve uma leve confusão. Tá maluco, ó. Vai sentindo o clima. Caraca, já tá quase lotado, galera. Você tá louco, mano. Olha isso. Já tá lotado. Faltando uma hora pra começar. Olha lá, torcida do Corinthians ali. Céu, ó. Caraca, moleque. Galera, aqui, ó. A tribuna de imprensa do Maracanã pra final, aí, ó. Cabine do Sport TV, cabine da Globo. Vamos ver se o cara me veio aqui, ó. Vamos ver se ele me veio. Ok. Ele é monstro, ó. Jogadores do Flamengo, entraram pra vencer. Não tem como você não arrefear com isso aqui. Parece que todo jogo é falar a mesma coisa, mas hoje, uma torcida insana no Maracanã. Lembrando que depois de cinco anos, as torcidas organizadas do Flamengo estão voltando ao Maracanã. Elas ficaram uma punição grande aí do dia de hoje. Elas estão voltando pro Maracanã, então, mano, o Flamengo é de ser muito mais surreal do que qualquer outro jogo do Flamengo. O Corinthians está entrando pra aquecer e se liga na voia do Maracanã e pro Corinthians. Agora a torcida do Flamengo cantando, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Acabou de ter uma confusão aqui fora, ó. Estouraram bomba ali, tem bastante polícia entrando, a galera tava um corre-corre danada aqui, ó. Mas acabou de explodir, explodir, explodir uma bomba ali na polícia. É, encontrei a rapaziada aqui no Maracanã, mas falaram que passaram um sufoco danado lá fora, né? Deixa eu filmar vocês aí, vai, fala aí. É bomba de gás lacrimogênico, nariz ardendo, polícia muito covarde. Mas conta como é que foi, vocês estavam entrando de boa ali no portão e começou confusão. Eles estavam entrando no portão, começou a correria, já começaram a tacar bomba pra cima, a gente saiu correndo desesperado. Caraca, vocês viram alguém invadir no estádio ou não? Invadiu, a gente viu um pouco a pessoa tentando, mas a polícia na hora já começou a jogar bomba. O barzinho tacou, mano, antes de começar o jogo, esquece. Acabei de chegar aqui no setor norte, o setor das organizadas do Flamengo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o clima aqui. Ah, é, entrando na noite, não cabe mais ninguém, filho. Esquece, vambora. Hoje é Flamengo, pô. Mas tem quanto hoje, quanto hoje? 2x0, Fernão, final do jogo, 2x0. Vambora. Vai começar, galera, sei louco. Caraca, galera, olha o campo, mano. Caraca, meteram o LED no campo inteiro, filho. Caraca, seja da terra, seja do mar, vencer, 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 vencer. Isso a Deus, 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 a Deus. Caraca, a gente mata a mim, a maldade a liberdade a emoção do coração. Que crime é esse, caralho! Tô feliz demais, tá maluco? Nós estamos no meio da galera, esquece, moleque! Tá começando! A cerimônia de encerramento da Copa do Brasil, olha aqui sim, cara! Aí galera, eu tava ali, ó, na infância ali, ó! Agora estamos no meio da galera, esquece! Vamos valendo, eu tô aqui de cima, tô no lado! E não importa onde jogue, eu vou te apoiar! Vamos valendo, não podemos perder lugar! Vamos valendo, vamos, vamos ganhar certeza! É o que é que é assim, não tem ninguém pra se acabar! Vamos valendo, eu tô aqui de cima, tô no lado! Onde nós estamos? Caraca, olha aqui! Caraca, a bomba estourou do meu lado, você é louca aqui, ó! Tá maluco? Aí, o trofeão tá entrando! Toma! E essa caça vamos conquistar! Vamos valendo! Vamos ser campeão, vamos valendo! E a maior caixão, vamos valendo! E essa caça vamos conquistar! Vamos valendo! Vamos valendo! Vocês não estão ligados, a gente está agora numa final de Copa do Brasil! Esse Corinthians aqui sabe o que significa? Espera aí! Toma! Estamos dentro do gramado, filhão! Esquece! Ai, galera, os jogadores de banco do Corinthians estavam do lado, velho! Olha o tanto de repórter que tem aqui pra tirar foto! Olha isso, mano! Olha o tanto de repórter. Eu não sei, mano! Olha o tanto da moto e parou! As crianças que saem aqui, entendeu? Olha o cara com os jogadores aqui, saindo agora a criançada, olha que da hora, mano! Olha onde a gente está, galera! Vocês estão malucos, olha onde nós estamos! E agora aquela foto pode entrar para a história do Flamengo, hein! Caraca, galera, olha a torcida do Corinthians no Maraca, velho! Caraca, mas depois, fute! 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 Vamos ver o campeão! O terra é campeão, irmão! Agora! E aí, Urubu? Como é que é, moleque? Ahaha! Barulho, como? Começou, galera! Final da Copa do Brasil! Vista tá assim mesmo aqui, velho, não dá pra ver nada. Ali, ó, torcida do Corinthians mesmo, não dá pra ver quase nada. Olha isso, galera, que absurdo, ó. Nossa, olha o bem, bro. Nossa, olha o bem, bro. E com seis minutos do primeiro tempo, Pedro, Flamengo 1, Corinthians 0. E com seis minutos do primeiro tempo, Pedro, Flamengo 1, Corinthians 0. Na moral, galera, isso aqui não existe, velho. Que clima é esse? Que clima é esse? Maraca lotada não tem igual, não tem igual. A torcida agora fazendo uma homenagem pros garotos do Ninho. Que faleceram naquele episódio lá, o que da hora. Nossa, olha o cara de gol pedindo ali, ó. Caraca, olha a pressão dos caras. Olha a pressão dos caras em cima do ar. Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Ai, fecha. O juiz deu impedimento. Ai, 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 o árbitro tá demorando muito pra ver o VAR, hein? Confirmado o impedimento. Caraca, olha os moleque aí, ó. Olha os moleque aí, filho. Vai segurando. Não tem nem 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 Amarelo, Thiago, maior banco do Corinthians A torcida gostou do Corinthians Final do primeiro tempo no Maraca Aí intervalo de jogo Pedro e Roger Guedes dando entrevista Aí galera, pra quem nunca viu Assim que são os bancos do Maraca Onde os jogadores estão ficando A galera até esqueceu um negócio de fazer ali Atadura ali, fazer as botinhas Final de primeiro tempo aqui no Maracanã E eu ainda não tô acreditando Que nós estamos dentro do campo Mas seguinte, pra mim Flamengo um pouco melhor no primeiro tempo Óbvio, tá ganhando de 1x0, mas fez o gol no comecinho O que ajudou bastante, depois teve um gol ali Anulado, que como a gente tá aqui no campo E eu tava atrás do gol, não sei se tava muito Se tava pouco, eu acho que tava pouco Porque o árbitro demorou um pouco pra ver ele no VAR Mas o Corinthians também teve várias chances de gol Ele chegou várias vezes com o Perigo ali Renato Augusto principalmente jogando pra caramba E o Roberto se movimentando bem Então promete muito pro segundo tempo Mas por enquanto o Flamengo 1x0 aqui no Maraca E aí rapaziada, como é que estamos? Vamos fora, vai ser quanto hoje? Vai ser quanto hoje? 3x0 3, 2, 3 Amanhã tá no canal Valeu, tamo junto O time do Corinthians voltando pro segundo tempo Aqui no Maraca, os reservas voltando aqui Os titulares fazendo aquela reuniãozinha ali Antes de entrar em campo de novo Olha lá que da hora galera Isso aqui vocês não vêm em lugar nenhum Olha o Corinthians voltando galera O Corinthians voltando pro segundo tempo da final da Copa do Brasil Caraca moleque, é onde nós estamos galera Olha onde a gente tá meu mano Aí tem aquela ativaçãozinha Antes de voltar lá Toma Ae, mudei de lado Vim aqui pro setor sul do Maracanã Pra pegar um pouco da torcida do Corinthians também Vamos lá Nossa Nossa Que pesança do Cássio velho Ai, Gabigol do céu mano Caraca mano Falando pro Arrasca calma lá Nossa Que gol que perdeu o Roger Guedes Olha a reação do Gil Que gol perdido do Roger Guedes Tava feito o gol Tá maluco galera Inacreditável O gol que o Roger Guedes perdeu agora O Edson na grande área bate pro gol O Roger Guedes perdeu Inacreditável e não tava não hein Maraca tá lindo Tá maluco Nossa Meu Deus Caixa Caixa Ele deu o impedimento Que que ele deu Mano do céu O Cássio fez o bater pesado Depois o Gabigol no segundo É que ele perdeu o segundo Entendi nada O que aconteceu O Ribeiro fez o gol depois Mas deu o impedimento Entrando o Matheuzinho No lugar do Vidal no Flamengo Cê é louco Onde o Cássio veio aqui pegar a bola Do lado de nós, moleque Pelo que parece O Matheuzinho que é lateral direito Jogando a posição do Vidal mesmo De segundo volante do Flamengo Eu nunca tinha visto o Matheuzinho Jogar nessa posição Mas que Deus abençoe, irmão Você merece demais Ai, Matheuzinho do céu E agora entrando o Juliano No lugar de liderança O Corinthians Tá pega, galera Olha aqui do lado Olha o tanto de pulita Que colou aqui, mano Olha isso Cê é doido, é Nossa, caraca Outra chance de gol do Corinthians 26 minutos do segundo tempo E a torcida do Flamengo mesmo Com o time ganhando de 1 a 0 Tá ficando um pouco irritado Escutando até algumas vaias aqui Porque, mano, por enquanto Só tá dando o Corinthians Já teve ali duas chances claras de gol Outra defesa do Santos E agora duas mudanças em cada time No Corinthians No Corinthians entra o Matheus Vital E Michael E no Flamengo vai entrar Cebolinha e Vitor Hugo Doa do Corinthians Galera, nem vi quem foi que fez Olha o Jiu Cássio ali Olha o Jiu Cássio ali Olha o Jiu Cássio ali Corinthians empata o jogo aqui no Maracana Caraca, cê é louco, velho Olha isso E aos 36 minutos do segundo tempo Juliano empata pro Corinthians no Maracana Agora Flamengo 1, Corinthians O Jiu Cássio ali Torcida do Corinthians cantando A do Flamengo respondendo E o Corinthians não é brincadeira Tá maluco, galera Olha isso Tá muito alto Os jogadores do Corinthians estão aquecendo aqui atrás, olha, eles vieram mais perto aqui agora, o Rafael Robles aqui do nosso lado, olha, o Rafael aqui do lado, os jogadores estão vindo todos pra cá agora, vocês irmãos do Corinthians. Outro ataque do Flamengo, Everton Ribeiro, no Cebolinha. Nossa, cebola do Cebolinha. Olha o caixa aqui, moleque. Você é louco. Hoje mais de 68 mil pessoas no Maracanã pra final da Copa do Brasil, mas isso lógico que é o público oficial do jogo, né? Ingressos comercializados e tal, mas com certeza tem muito mais gente aqui por causa das invasões. Na moral, galera, olha isso. O Maraca tá lindo demais, mas não cabe mais ninguém, mano, olha isso. Não tem como ter só 68 mil pessoas aqui nunca. Acréscimos no segundo tempo, escantei pro Flamengo e Everton Ribeiro na bola. Final de jogo, galera. A final da Copa do Brasil vai pros pênaltis e a torcida do Corinthians comemorando como se fosse uma vitória já. E a torcida do Corinthians agora provocando a do Flamengo, falando que é a maior torcida do Brasil. ... Toma! Na moral, que da hora esse duelo entre as torcidas aqui, lógico, um duelo sadio. E pra ver quem tá cantando mais, velho. Puta, mano, muito da hora isso aqui, sentir aqui no estádio. É muito louca a sensação. Ai, 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 a final da Copa do Brasil vai ser decidida nos pênaltis, vai começar daqui a pouco. Final de jogo, um a um aqui no Maracanã. Mas na moral, pelo segundo tempo, o Corinthians mereceu empate. Jogou demais no primeiro tempo. Deu muito mais Flamengo, conseguiu fazer um a zero. Mas eu consegui ampliar, teve dois gols impedidos. E no segundo tempo, o Corinthians jogou muito. E conseguiu empatar no finalzinho, vai começar os pênaltis agora. E nós estamos aqui, moleque. O Corinthians vai abrir as batidas com o Flávio Santos. Se liga na vaia do Maracanã, velho. Mano, imagina o nervoso que dá, você é louco. Nossa. Nossa, bateu bem demais o Flávio Santos, você é louco. Primeiro do Flamengo, Felipe Luiz. O Cássio é grande, hein. Pegou. Pegou o Cássio. O Cássio pegou e está falando alguma coisa aqui com o Bandeira. O Santos e o Cássio procurando ideia ali. O Cássio ali, ajoelhado, curando. Juliano, segundo do Corinthians, o autor do gol. Davi Luiz, segundo do Flamengo. Nossa senhora, velho. Mano, se existe golaço de pênalti, foi o do Davi Luiz. Renato Augusto, terceiro do Corinthians, se liga na altura da vaia. E o Renato Augusto jogou aqui no Flamengo. Torcida vaiana muito aqui no Maracanã. No meio do gol. Renato Augusto no meio. Vibrou muito o Renato Augusto, hein. Vai aí complementar o Cássio, daquela força. Clima tenso aqui no Maracanã. Todo mundo, juro. Não é só torcida, não. Até eu estou nervoso. Os caras aqui atrás também, repórter, jornalista. Mano, juro. Muito tenso o clima aqui. Vocês não estão ligados. Léo Pereira para o Flamengo. No meio também. Bateu no meio, fez o gol Léo Pereira. Vai dar uma força para o Santos ali, olha lá. Falou que vai pegar lá. Léo Pereira chamando a galera lá, olha lá. Quarto do Corinthians. Fagner. Caraca. Fagner perdeu o quarto pênalti do Corinthians. Agora se o Everton Ribeiro fizer para o Flamengo, o Flamengo empaga a disputa. Everton Ribeiro, capitão do Flamengo para o quarto. Nossa. Bateu bem demais, Léo. Você é louco. Deslocou muito bem. Bateu tranquilo demais o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. Dando uma força para o Santos. Último pênalti do Corinthians, Yuri Alberto. E agora o Maraca está fumegando, galera. Olha a pressão em cima do Yuri Alberto. O Everton Ribeiro falou que não pode colocar o pé para frente ali, olha. O último do Corinthians e o Yuri Alberto. O último do Flamengo para fechar as cobranças. Gabigol. O Castro ali dando uma catimbada. O último pênalti do Flamengo, o último pênalti da série. Se fizer, vamos para os alternados. Nossa senhora. Olhou para a torcida do Corinthians e pediu calma. Maraca. Librando muito o Gabigol. Olha isso, velho. Maraca incendiou o Maraca. Gabigol incendiou o Maracanã. Tranquilo demais na hora de bater o pênalti do Gabigol. E depois enlouqueceu e inflamou o Maracanã. Olha isso como é que está o Maracanã, galera. Michael para o Corinthians, o primeiro dos alternados. Caralho. Pô, todo mundo batendo bem demais. Everton, Cebolinha para o Flamengo. Caraca, bateu bem demais também, hein. Na bochecha da rede, bem demais Everton, Cebolinha. Matheus Vital para o Corinthians. Para fora. Para fora, Matheus Vital. Matheus Vital isolou o pênalti. E agora se o Flamengo fizer, o Rodinei acabou. O Flamengo campeão da Copa do Brasil. A bola sumiu. Não tem nem bola para o Rodinei bater. Ah, voltou. Voltou aqui a bola. Meu Deus do céu, que nervoso. Eu juro que minhas pernas estão tremendo. Imagina dos jogadores ali. Olha que cara está vindo bater o pênalti. Rodinei arrumou a bola de novo. Se fizer, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Rodinei contra Cássio. Flamengo contra Corinthians. Acabou. Acabou. Flamengo contra o Flamengo contra o Flamengo. E aí, você vai receber aqui. Você é louco. Já oferece muito seu like. E você se inscreva no canal e ativa o sininho. Que jogaço no Maracanã. Olha isso. Você é louco, galera. Caraca, no Maracanã. Entra campeão da Copa do Brasil Torcida insana no Maraca Aqui no gravado, gente, pra caraca Vai ver, bom, bom e pra galera Tá aqui, ó Vidal, ó Vidal Vidal, você é louco Olha onde nós estamos, galera, aqui o Marcos Braz Você é louco, vamos entrar daqui Vamos entrar daqui Vamos, porra Vamos, bom Felipe Luiz e Diego Aí o Henrique, Pedro Campeões da Copa do Brasil, Marinho João Gomes, monstro Não jogou hoje, pedaço espenso Olha isso, galera Nós estamos aqui no meio do Burdu, você é louco Aí, bandeirão, bandeirão Olha o Gabigol, Gabigol com a galera Olha o Gabigol com a galera Olha isso, tá maluco, ó Galera, nós estamos dentro do gravado, virando a Copa do Brasil, tá maluco Olha o Gabigol aqui, moleque E aí, meu jogador, é campeão? É campeão, né? É campeão, moleque É campeão, moleque É campeão, moleque É campeão, moleque Tá quente demais, a garobina É isso, cara! O que é isso aqui que nós estamos vivendo? Estamos no meio do gramado! É legal, porra! Caraca, ô! Sério mesmo, galera! Independente do time que você torça! E aí, Craque! Beleza ou não? Vambora, filho! Obrigado! Tamo junto! Pô, aí! Independente do time que você torça, velho! O surreal que eu tô vivendo aqui tá maluco! Pra quem ama futebol assim como eu, tá aqui não tem preço, não! Cê é louco! Nós estamos dentro do Maracanã aí! Aqui mesmo, ó! Tão pisando no Maraca numa final de Copa do Brasil! Flamengo campeão, Maracanã lotado! Que nem esqueci, mas isso aqui é história pra contar pros filhos e pros netos! Maraca, galera! Agora o olho e a garganta tá ardendo pra caraca! Soltaram gás de pimenta aí, experimento de pimenta em algum lugar! Não sei que a gente foi estrena aqui em bancada lá fora, mas caraca! Todo mundo aqui, ó! O nariz estampado e tudo, caraca! No meio do Grêmio matar o osso! E depois eu vou colocar com a sochada! Só de outro patamar, só vai e vai e vai! E outros! Outros! Aí agora o Saúl e o Flamengo, entendeu? Mas que os nossos queres vão com melhorar isso! Os gols e o Flamengo, a única chance que o Corinthians tenha com nós é que ela se põe com os pênaltis! Nem no pênalti que deu, então... Te dá um abraço, meu! Aí, honra! Arrasta aqui! Olha que cena linda, galera! O Santos com as filhas aqui, ó! Olha o Gabigol, ele com o investidor em real, olha que da hora! Poxa, é louco! Caraca, moleque! Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022! Nós estamos aqui dentro da maluca! Fica! Já era, já era, filho! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É louco! Caraca, moleque! É campeão, porra! O que é isso? O furo doce, galera. Olha isso aqui. Olha o tanto de gente aqui. Olha o tanto de jeito, hein? Um, dois, três, cinco. Olha o vestido ali, olha o doidoço. Olha aí, aposto. Olha aí, tá. Já desculpado o troféu. Cadê? 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 Toma! Olha o Rod lindo! Olha o Rod lindo! Olha o Rod lindo! Toma! E é isso, galera. Olha como é que a gente tá. Não dá pra sair mais aqui, ó. O Camigão tá com o troféu aqui. Já era, não tem o que fazer. Tem que fazer mais, Ciro. Olha aí, ó. Vai, Ciro. Gente, tá liberado aí. Olha aí, tá rolando a maior festa ali atrás, ó. Mas é o seguinte. Marca do pênalti tá aqui. Onde saiu o título da Copa do Brasil. E é aqui que eu encerro o vídeo. A galera já tá pagando as luzes aqui do Maracanã. Dia histórico, dia histórico. Queria pedir pra vocês, ó. Descer aqui no botãozinho vermelho, inscrito e inscrever-se. Que nem sei se é vermelho, mas... Inscrito e inscrever-se. Inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Que ajuda demais o gosto. Também não esquece de me seguir no Instagram pra conteúdos exclusivos lá. Que tá aparecendo aí embaixo. Matheus, golzinho. Isso é louco, galera. Histórico. Aqui, ó. Olha aqui, nesse gol aqui. Que o Flamengo se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil em 2022. A gente tava aqui dentro do campo gravando tudo pra vocês. E aí, mano? Beleza? Tamo junto. E é isso. Tamo junto. É gozineiros nos estádios, filho. Não sabe aí, ó. Rapaziada. Campeão ou não? Campeão. Mostra a medalha aí. Mostra a medalha pra galera. Aê. Pera, não cai não. Já era. Tamo junto, ó. É nóis. Fui. Maraca, eu te amo. Mais um dia histórico que eu vivi aqui. Fui. É gozineiros nos estádios, filho. Amo vocês, galera. Tamo junto.